A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. No dia 20 de dezembro, quarta-feira, uma audiência pública debaterá o transporte intermunicipal de passageiros de TAPES. O ponto principal será a parada de ônibus, que fica localizada na rua Otávio Job, ao lado das Casas Pelegrino, e que foi retirada por determinação do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem em junho deste ano. Desde então, moradores da cidade lutam pela reinstalação da parada de ônibus, o que diminui o trajeto de pessoas que saem dos bairros e não precisam se dirigir até a estação rodoviária no centro da cidade. A audiência pública acontecerá a partir das 19h, no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Carmo, que fica na rua João Pessoa, número 390.